Eles têm que temer alguma coisa, né? E pra mim, eu já ouvi vários profissionais, respeito toda a opinião. Pra mim, a melhor polícia que tem dentro da própria polícia é a rota. Não tem, não é porque eu tô do lado da lenda que não, porque eu vi isso. Viveu isso, né? Aquela ocorrência do viaduto, que não foi quando o Monteiro foi vitimado lá, foi depois, agora, mais. Na funerária? Na funerária, que era o mesmo viaduto lá, né? Que é o Curuçá. Se não fosse a rota lá, eu não sei o que ia ser de nós. Porque vários patrulheiros lá, acompanhando por ordem superior, era uma passeata pela paz. Imagina se não fosse pela paz, né? Uma passeata pela paz. Depois que o pessoal da comunidade adentrou a favela e voltou cada um pra sua casa, o crime organizado já tinha armado tudo, já. Tinha bandido no telhado, com fuzil, com mira laser. Tinha bandido embaixo, tinha bandido em tudo quanto é lugar, com armamento de guerra. Aí começou... Sabe o barulho no fio? Acho que pra quem não sabe, quando começa aquele barulho... O ângulo que eles estavam, e o ângulo que a gente estava, eles atiravam, pegavam nos fios. Pegavam no asfalto, arrancavam a lasca do asfalto. Quem que salvou o nosso? A rota. A rota fechou o viaduto. Os patrulheiros de rota chegaram e ficaram como um escudo pra gente poder levantar do chão. Como que eu não vou admirar um trabalho desse? Eles foram... Eles entraram na frente da nossa farda. Colocaram a vida dele mais... Nós já... Nossa, arrepiei aqui, que emocionante isso. Porque eu lembro, o tenente Daniel tinha... Na época, sargento Daniel, ele falou assim, eu fui baleado. Porque ele foi mesmo. Tinha de fuzil, passou entre as pernas dele, arrancou o teco da perna dele. E não pense que ele ficou assim... Não, ele deitou e fez o trabalho dele. Ele diminuiu a silhueta, né? Entendeu? Ele só falou baixinho assim, pra lá, eu tô baleado. Aí, tinha outros policiais... Aliás, tinha vários policiais. Todo mundo deitou. Porque a ponte, toda a ponte, ela tem, né? A planície, o planalto, que é a parte mais alta dela. Depois, ela vai lá pra dentro da comunidade. O que salvou nós, foi essa saliência que a pista dá. Essa lombada, vamos dizer assim, gigante. Porque eles atiravam, pegavam no chão. Mas e o ladrão que tava em cima? Tava em cima de uma empresa. Era uma mira laser verde, eu não esqueço. Ele passava e rajava. Aí você vê os irmãos de Farga entrando na frente, sem a viatura... Nunca foi blindada? Não é blindada? Nem a deles e nem a viatura de área. Eles entraram na frente. Sabe o que aconteceu com a bandidagem? Eles pararam de atirar. Quando vira a viatura de rota. Pararam. E nós távamos a pé. A gente tava acompanhando através dos consegues, das reuniões que tinha tido anteriormente. A nossa função era acompanhar uma passeata até a igreja da Candelária da Vila Maria. Foi feito um culto lá. Depois, quem era da Vila Maria ficou na Vila Maria. Quem era da comunidade... Tava voltando. Tava voltando. Né? Então, era uma passeata pela paz. Um negócio bacana, bonito. A sociedade envolvida em pró da paz. Agora, no meio, os lobos resolveram o quê? Tirar a paz daquelas pessoas. E você pensa que é assim? Eles pouparam até o pessoal da comunidade? Não. Eles deixaram chegar o máximo de pessoas. Mas ainda tinha gente no viaduto. Só que o alvo deles eram quem? As pessoas fardadas. Eram os policiais. Estavam lá cumprindo o trabalho deles. Aí despejaram a unição. Mas despejaram. Olha, não pouparam. Vinha tiro de tudo quanto é lado. À noite. Puseram fogo numa caçamba de lixo. Jogaram na dutra a caçamba. Porque do lado do viaduto tem aquela parte que é do anel viário ali. Onde os carros entram. Então, é tudo gramadinho. O que eles fizeram? Puseram fogo na caçamba. Sem querer saber se tinha gente usando a via lá embaixo. Desceu aquela caçambona pegando fogo. Eles não tem dó de ninguém, não. Então, ficou aquele cenário de guerra. Fumaça, sereno, tiro, fogo, escuridão, fogo, histeria total. E nós... E o pessoal voltando da igreja? Da igreja. Passeada pela paz. Passeada pela paz. Pela paz. E o couro como ele solta ali. E o couro como ele solta ali. Aí, daqui a pouco, o barulho de frenagem das viaturas chegando. Meu, foi o alento. Falaram que eles chegam para somar. A rota não chega para chegar lá e falar assim, só vim ver vocês aqui e estão indo embora. Não, não, não. Nunca. Nunca se ouviu na história da rota um negócio desse. Eles chegam para resolver. Eles não chegam para falar assim, ah, eu vim somar, vou ser vítima também de vocês. Não. Nós vieram para resolver. E aí, sereno, colocando comentários? Esse dia que ele está falando, foi o dia que estava o pelotão do Nantes. A gente não se conhecia muito bem, colega. O Nantes tinha acabado de quase chegar na rota. Foi na funerária. Chegamos por um lado, a Vespertina, pelo outro lado ali. Nessa que eu fui entrar, já teve aquele entreveiro lá de três ladrões, três vagabundos com um fudinho na mão. Dando um tiro, a gente trocando tiro. O vagabundo correu para lá. Largamos as viaturas. O pessoal da rota largou. Incursão a pé depois e tira, e tira, e tira. A gente, ou seja, resumo da ópera. O Nantes trocou tiro aqui com dois, três vagabundos. Acho que foi dois ou três por vinagre. O Tenente Paiva, que estava conosco ali, você conheceu o Paiva? Trocou tiro com esses vagabundos que correu da gente, trocou tiro. O Paiva mandou, parece que mais dois por vinagre ali. Resultado, conseguimos apaziguar tudo ali. O pessoal da área se recompôs, a gente também se recompôs. A ordem foi estabelecida. A cação pegando fogo, gente gritando. Pegando fogo, gente gritando. Criança, que nem ele falou, vagabundo não está nem para criança não. Criança, mulher, correndo. A gente dando um tiro aqui, a mulher passando do nosso lado ali. E você vê a confiabilidade que o povo dessa comunidade tem na polícia. A gente dando um tiro, o vagabundo ali. Você olhava o vagabundo com um puta de um fuzilzão. Dando um tiro, você para, para, atirando. A senhora correia do nosso lado, você esticava a mão. Para, por quê? Porque tinha um cidadão civil aqui, ó. Pegava, era atirava do lado e lendo um vagabundo, ganhando terreno. Progredindo, fazia uma cela tática, progredindo, tal, 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 e ganhamos. E estabeleceu a situação. Foi por um milagre que não vitimou ali, no mínimo, de cinco a dez policiais. Porque a rajada do armamento deles, a repetição, tinha um caminhão, não bitoneira, tinha um caminhão com uma caçamba de entulho, que ele meio que cruzou na frente deles na hora que eles, eles iam começar. E o motorista falou para nós, eles falaram, desce, sai fora, sai fora, sai fora, vai, sai fora, sai fora. Eles deram ordem para ele tocar a viagem, porque senão eles iam vitimar até eles. Assim que esse caminhão passou, começou os tiros. E um deles, o que eu falei, estava numa empresa no telhado, ele acessou provavelmente pela frente, porque a empresa já estava fechada, ela só funciona de dia. E ele acessou, ou por trás, porque o fundo fazia laje com laje, na comunidade com a empresa. Ou seja, eles se posicionaram de forma tática. E sim, naquele dia, foi assim, bem complicado, porque se a rota não chega ali, por mais que a gente diminuiu a silhueta, nós deitamos no chão, a gente foi para trás, deitado. Fez tudo o que tinha que fazer. É o que deu, porque até então a gente não sabia que estava vindo do telhado, a gente não sabia que estava vindo de baixo, de cima, é o que eu falo. O difícil não é você, quando você chega num sítio de ocorrência, você nem vê de onde está vindo. O policial, por isso que eu falo, a pessoa que quer entrar na polícia, meu, vê a sua vocação, cara. Porque não é fácil. Você tem que desenhar em segundos na sua cabeça o que está acontecendo. Aquela saídinha de banco, aquele cara ali, por enquanto ele é um cidadão, mas pode ser, olha, deve estar junto com aquele outro que está do outro lado. E é o que o senhor falou, às vezes os seguranças estão seguranças. A pessoa que você... Mas é, mas é. Você está naquele, aquele tem alguém cobrindo, e aquele que tem alguém cobrindo, tem alguém cobrindo ele. É mesmo, é, o vagabundo se cobra assim. Imagina você ter esse cenário ali e você está tomando tiro. Exatamente.